Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui gravando este vídeo para atualizar vocês em relação à minha saúde. Pessoal, eu continuo aqui em Barretos, onde eu estou fazendo tratamento contra o câncer. Mas a quimioterapia foi suspensa pelo simples fato de que ela estava afetando os meus rins. E vocês sabem que os rins é um órgão vital, ou seja, você não vive sem os rins. Então, a equipe médica achou melhor suspender a quimioterapia e eu estou fazendo tratamento para os rins. Até eles voltarem a funcionar normalmente, a quimioterapia está suspensa. Tudo indica que lá para o dia 15 deste mês, recomeça novamente a quimioterapia contra o câncer. Mas eu estou aqui, primeiramente, para agradecer. A ajuda de vocês tem sido fundamental. Sem a ajuda de vocês, com certeza, eu não teria a menor chance. Pessoal, eu agradeço todos os dias o meu Deus vivo por ter vocês em minha vida. E eu posso dizer com toda certeza absoluta, cada um de vocês que está me ajudando, mora aqui, no meu coração. Mesmo aquelas pessoas que não têm condições de me ajudar, também moram no meu coração. Porque Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe das possibilidades de cada um. Então, eu jamais vou ficar chateado porque alguém deixou de fazer a doação. Imagina, eu só tenho que agradecer. Você, rezando por mim, orando por mim, mandando as suas energias positivas, torcendo pela minha recuperação, tudo isso também é uma forma de me ajudar. É por isso que eu não tenho como agradecer, não tenho como pagá-los. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza, e de abençoar grandemente a sua vida. Você que me ajuda, você que torce por mim, eu só tenho que dizer muito obrigado. E em breve, com certeza, eu farei um vídeo, vou citar nome por nome das pessoas que estão me ajudando. Pessoal, neste vídeo, eu queria falar um assunto muito importante com vocês. Desde que eu tive o AVC e o infarto, eu fiquei com um problema muito sério, que foi a falta de ar. E essa falta de ar, ela piorou nos últimos anos. Só para que vocês possam ter ideia, qualquer cheiro, não importa comida, perfume, qualquer cheiro, eu fico com falta de ar. Sinto tanta falta de ar, que será necessário usar um cilindro de oxigênio. Eu tenho pavor de deitar e não acordar mais, porque eu posso morrer dormindo por falta de ar. É por isso que foi recomendado eu utilizar um cilindro de oxigênio. Então, eu estou aqui para pedir o apoio de vocês, a colaboração de vocês, para comprar esse cilindro. Com certeza, ele vai facilitar muito a minha vida, vai me ajudar bastante, vai me dar mais tranquilidade para continuar com o meu tratamento. Tanto dos rins, como do câncer. Para você que quer me ajudar, tem condições de me ajudar, olha, o Pix é esse que está aparecendo na tela. Qualquer valor que você doar, com certeza, vai fazer a diferença. O quanto antes, eu preciso comprar esse cilindro de oxigênio. É um cilindro que é fácil levá-lo para qualquer lugar. E neste momento, eu estou precisando dele com muita urgência. Porque as crises de falta de ar pioraram e estão me incomodando bastante, me deixando bastante preocupado. Mais uma vez, eu quero dizer que é uma doação voluntária. É uma doação espontânea. Se você tiver condições de me ajudar, com certeza, a sua ajuda será muito bem-vinda. E com certeza, esse valor jamais fará falta a você. Porque o Deus vivo na qual eu sirvo, ele vai fazer com que a sua vida seja abençoada. Aquele valor que você fez ou fará de doação para mim, para o meu tratamento, esse valor vai ser devolvido muitas e muitas vezes para você. Para você, jamais faltará alguma coisa, porque o meu Deus jamais vai deixar que isso aconteça. Então é isso aí. Mais uma vez, para aquelas pessoas que querem me ajudar, o Pix é esse que está aparecendo na tela. Desde já, eu agradeço. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, pessoal.